Vai, vamo no aquecimento Tudo, tudo, tudo certinho Tudo, 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 tudo Passa a visão, essa visão pra ela Dois mil, o risco tá gravado Gostoso Tchau, 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 tchau Passa a visão, passa a visão pra ela Tudo certo, gente, tudo certinho A novinha, a novinha do geão está no grau Preparada pra fulê, pra fazer tanto só Aos vinhos aqui sentando Daquele, daquele, cheio de rica de quadro Na posição da novinha, da minha Cê tá rachata no pau Cê tá rachata no pau Cê tá rachata, rachata, rachata Cê tá rachata no pau É a edição sensacional, sensacional, sensacional Cê tá, 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 cê tá Tô, tô, mão no aquecimento Tudo, tudo, tudo certinho Tudo, tudo, tudo certinho Fal, tu, pau, tu, pau, tu, pau Passa a visão, sabe a visão pra ela Dois mil, o risco tá gravado Gostoso Vou na aquecimento, vou na aquecimento Passa a visão pra ela, passa a visão pra ela Tudo certinho, tudo certinho A novinha, a novinha do Giel está no grau Preparada pra fulê, pra fazer sempre o sábado A novinha, tá sentando, tá aqui, tá aqui Chega, 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 chega A posição da novinha, tá ali Chega, 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 chega 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 Chega, 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 chega 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 Chega, 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 chega Chega, 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 chega Chega, 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 chega Tchau, tchau.